Nesse vídeo nós vamos ver a nova atualização do Pixel Tower Defense que ficou muito maneira E aproveitar pra roletar mais um pouquinho Porém antes disso não esquece de deixar um like nesse vídeo que ajuda bastante a ouvir o nosso patrocinador Blocks Boom Itens baratos e entrega rápida é na Blocks Boom Na Blocks Boom você encontra itens pra diversos jogos Como Blocks Fruits, Murder Mystery 2 e muitos outros jogos Aqui no site basta se registrar, escolher seu jogo favorito, escolher os produtos e clicar em comprar Nessa parte pra ficar mais barato coloca o código SITO Daí você escolhe a forma de pagamento, eu recomendo o Pix E depois suas informações pessoais Feito o pagamento você clica nesse botão verde, adiciona o personagem e segue ele Dentro do jogo é só pegar seus produtos e PUM Olha só eu mais um dia aqui no Pixel Tower Defense E assim percebi que vocês gostaram um pouquinho do jeito que eu tô trazendo esses últimos vídeos Então eu vou trazer mais vezes ele assim Hoje nós vamos ver a atualização que rolou aqui E eu tô ansioso porque teve uma atualização de Halloween Halloween é bem interessante, você sabe disso Mas antes vamos pegar esse VIP Reward aqui Que dá umas gemas legais e esse Grupo Reward também Daí agora temos mais gemas pra brincar e temos algumas coisinhas pra fazer Primeiro as unidades que eu tenho são essas daqui Então eu posso utilizar algumas delas pra fazer isso aqui um pouco mais fácil E hoje a gente vai levar esses quatro aqui mesmo que são bem essenciais Vou levar esse Princess também mesmo que a gente não tenha testado E talvez esse Odin faça um pouco de sentido Por enquanto vai ser só isso Inclusive tem um cara chamado Saito Blocks ali Level 1, que loucura Ele se chama Saito Blocks também, que isso? Dá bem que esse jogo não tem trade ainda e não caiu em contas fakes Saca só, aqui no negócio de invocar coisa Tem um índex agora Então dá meio pra saber quais unidades você tem Eu tenho algumas já muito boas E aparentemente dá 1.1 vezes de dinheiro Quanto mais unidade você tem Vale a pena ter, vale bastante a pena ter Ah, e não se assusta não, eu tô level 32 aqui porque eu joguei o evento Pra dar uma olhadinha como é que tá E ele me jogou pro level 32 O que é esquisito pra ser justo Mas saca só, agora eu tenho um banner de Halloween aqui em cima Que ele pode dar Pig, Werewolf, Twin Blade, Inferno Lantern, Drácula e Penny Clow E tem uma medusa aqui também Que eu não acho que alguém conseguiu pegar até agora Mas são 7 deles Pra invocar 10 precisa de 800 abóboras O que é mais ou menos umas 3 partidas no difícil E a gente vai jogar exatamente um difícil hoje E tentar pegar esse negocinho aqui E invocar e ver se a gente tem sorte Pra jogar o evento você tem que vir aqui Do lado do survival tem um evento Tem uma portinha de evento aqui Mas a gente vai espinar aqui pra ver, né Vai que a gente ganha o toilet Ai, do lado Vamos ver, ó A sala do evento aqui ficou bem maneira Podia ter mais alguma coisa Talvez o spin poderia ser aqui, talvez Mas bom, agora sim eu só posso falar uma coisa É, o que eu tenho pra falar pra ser justo é Vambora! Beleza, pra fazer isso aqui A gente pode fazer no médio, no easy ou no hard Eu prefiro fazer no hard Porque eu acho que a gente consegue E também porque a cada 3 hard A gente consegue, né Roletar uma vez, 10 vezes E também porque vem mais dinheiro Então eu posso vir aqui Colocar um Goku bem aqui assim, ó E esse Goku aqui é forte, tá Esse Goku aqui, ele é forte Ele consegue segurar aqui por um tempinho E eu posso deixar esse 2x aqui rodando, ó Vale a pena ter esse cara aqui no time, tá Vale muito a pena Mesmo, tá Inclusive, logo de segunda sim Eu já vou colocar outro Goku aqui Mesmo que não tenha como a gente colocar Por exemplo, a Farming Porque esse Goku aqui, ele dá 2 golpes Que dá um belo de um dano Mas se esse cara aqui não der o primeiro dano Acaba que ele não consegue passar Então tem que ter toda uma inteligência aqui pra fazer isso Não pode ser de qualquer jeito não Se não já era Aí não tem jeito mesmo não Não tem como Mas tá tudo bem por aqui Agora sim, o upgrade segundo dele Acaba fazendo ele dar um range bem absurdo de dano E agora eu posso vir aqui e colocar o Farmer Que vai dar uma ajuda boa Inclusive, eu quero testar essa princesa aqui Que tá shiny Vai valer a pena Ó, dicas de passagem O mapa tá muito bonitinho, tá É tipo tudo que é construção de Mais ou menos Minecraft Misturado com alguma coisa Porque tem umas coisinhas aqui Que não é Minecraft, né A não ser que a gente for falar Que tem Teasel Aí é Minecraft sim Por exemplo Essa abóbora aqui Não dá pra fazer no Minecraft Mas se você tiver aquele modpack do Teasel Aí você consegue fazer ela sim Vamos aproveitar e colocar mais um Farmer aqui Que vai valer a pena E eu não vou upgradear ele Eu vou upgradear esse Goku da frente aqui primeiro Pra ele ficar bem forte Esse Goku aqui vai valer a pena pra gente Agora sim, eu posso dar um upgrade nele Um nesse daqui O speed dele vai aumentar um pouquinho Só que eu não entendo muito bem Na real, tá dando um belo dinheiro agora, hein Esses carinhas também dão um belo dinheiro agora Não sei se eu upgradeo lá Ou se eu dou um 450 Mais um 450 Beleza Acho que esses Farmers aqui no level 3 Já fazem bastante trabalho A parte ruim de ter o Goku aqui É que ele só dá Ele só pode colocar dois Então é meio problemático Ter só dois Gokus aqui Porque você só tem que colocar em lugares bem específicos Não que seja um problema gigante Mas é um meio probleminha É um probleminha bobo Tá 500 aqui 500 aqui Os Farmers também só dá pra colocar dois Então tem o que eu fazer muito E agora é só upgradear esses Goku aqui Posso deixar o auto skip on também Porque vai valer a pena pra gente Não tem porque a gente ficar enrolando isso aqui Porque dá pra passar bem rapidinho Então não tem porque se preocupar muito E tá tudo bem Os bichos daqui São bem diferentes Tem umas turrets Ih rapaz Passaram as turrets ali Meu amigo Espero que elas não acabem com a gente instantâneo Inclusive talvez eu coloque só um desse aqui Pra segurar pelo menos Uh Estunzão Será que a gente vai perder aqui? 9 mil vai pra É 7 mil e pouquinho Tá bom Não perdeu assim 100% não Mas tem que tomar bastante cuidado As turrets estão passando aqui Como se não fosse nada A gente não vai perder aqui Pra essas turrets em específico Mas talvez seja interessante eu colocar Um chapéu de palha aqui E um chapéu de palha Aqui assim ó Isso porque eles vão segurar as turrets por enquanto Ó lá Falei pra vocês que eles vão segurar as turrets Mesma coisa das antigas lá Que a gente fazia antigamente Colocar as unidades na entrada Pra evitar que a gente tome dano Sempre tomar cuidado com isso aqui Quem tem essas unidades pode refazer Tudo que eu tô fazendo Que vai dar 100% certo Ó a turret aqui passando É a TNT Hornet Né tem algumas que vão passar E não tem muito o que eu fazer não A respeito Tá vou dar um 1200 aqui Espero que elas não acabem com a gente Essas turrets aqui são complicadas mesmo Vou dar um 500 nesse A turret já passou ali A gente não tá podendo muito fazer alguma coisa aqui não A 620 pra cada turret A parte boa é que elas não dão instantâneo kill né Tá beleza O Goku aqui consegue segurar um pouco Vou dar mais um upgrade nesse Goku aqui E eu preciso de mais um chapéu de palha Em algum canto aqui assim ó É o problema é que eu colocar chapéu de palha Na real eu posso colocar esse noob aqui na entrada Que aí ele consegue segurar o dano pra galera Coloco um noob aqui na entrada também Eu não preciso upgradear o noob daqui Não vale a pena Só que ele vai segurar o dano né Então isso é importante pra gente Agora sim A gente consegue brincar bem tranquilo por aqui E conseguir juntar bastante coisa desse lado Claro só dá pra colocar 15 unidades Então a gente tem que tomar bastante cuidado pra evitar problema 2.400 aqui daria mais Nossa muito mais força Uma coisa que eu comecei a perceber também Que vale mais a pena você deixar um level máximo Do que colocar várias mini unidades Claro que na situação onde você já tem duas unidades que batem bem rápido Mas por exemplo Esse Goku aqui tá batendo a cada 0.21 O que faz todo mundo sumir Esse Goku tá 0.31 O que ainda não é suficiente pra todo mundo sumir Só que esse aqui ainda vai dar um dano a cada 0.15 praticamente Então vai acabar valendo muito mais a pena A gente opira e dá esse Soku aqui Esse Goku E deixar ele bem forte Porque daí ó Olha a velocidade que ele bate aqui Era pra ele tá dando um Kamehamehazinho aqui Inclusive Já faz tempo que eu não deixo o VFX ligado né Olha lá Agora sim ó O Kamehamehazinho aqui não vai atrapalhar ninguém Vai ficar bonitinho de ver inclusive Olha isso Muito mais bonitinho Tem gente achando que eu tinha tirado aqui Não tinha efeito nenhum Mas tem sim Inclusive o chapéu de pai ele fica todo elástico É muito maneiro Tá 2.700 aqui Agora sim bem mais forte Posso pegar e dar o outro Goku Que tem aqui na frente Que inclusive Como o range dele tá aqui assim Eu poderia e eu não vou fazer isso Porque não tem sentido nenhum Mas eu poderia pigredar ele Ou tirar ele daqui e colocar aqui na frente Por enquanto eu vou pigredar o chapéu de palha aqui Porque ele vai ficar bem fortão do jeito que tá E olha lá Olha o dano dele Ah que agora não dá pra ver Ele tá muito rápido Esse é um problema Eu vou colocar um Ice Princess aqui Porque eu tenho a sensação De que ela pode dar um stunzinho Isso seria ótimo Só que aí nesse caso Eu vou colocar Ice Princess No lugar desse cara aqui Vamos ver Coloca ela aqui na entrada Ah ela dá um Frozen Olha lá Ela dá um Frozenzão A cada não sei quantos segundos Ela dá um Frozenzinho Legal Aí eu vou dar um 700 nela Pra ela segurar um pouco Inclusive vou colocar outra dela Aqui assim na entrada Pra ela segurar outro carinha aqui 700 aqui Qualquer Frozen já vai tá valendo a pena Esse Odin Eu não sei se eu gosto muito da ideia dele Não sei se eu gosto muito Mas também não tem muito problema Deixar ele aí não Dá pra deixar ele aí E ele vai funcionar legal ao longo do tempo Só que sei lá Eu gostei muito dessa Frozen aqui também Ela vale a pena um pouquinho A única parte ruim é que Meu amigo Ela é brilhantona né Ela brilha demais Rapaz É cada unidade que a gente vê nesse jogo Tá Wave 21 já Já tamo quase na metade do caminho Quase as unidades todas completas Esses dois são no máximo Posso pigredar o Goku aqui mais uma vez E vai ficar faltando bem pouco Pra ele level o máximo dele Os bichinhos que estavam passando Não conseguem muito mais coisa não Olha O Idrisku é um Wither Ender Giant Rapaz Legal Eu acho que eu vou precisar de um print De algum desses bichos aqui Que o evento tá bonitinho Bonitinho Bonitão Deixa eu ver o que mais tem Tem uma Pumpkin Spider Que é um evento Nossa senhora Tá bem que tá no Frozen Porque o bichinho aqui tá forte 2.400 Nessa Nesse cara aqui agora Ainda falta um pro Goku ainda Vai ficar faltando um ainda Ô louco As coisinhas aqui tão passando Muito Bem difícil pra eles passarem aqui agora O evento tá bom O evento tá bem forte É O problema todo é Onde que vai ter esse boss aí Que eu queria enfrentar ele agora Eu não lembro Porque eu não fiquei olhando muito A parte boa é que o Goku Freeza a galera Aqui eu quero Eu quero esse Idrisku aqui ó Eu quero um printzinho dele Mas tá difícil tirar um printzinho Decente desse cara Aí beleza Eu acho que eu consegui tirar Um maneirinho dele Não o suficiente Mas maneirinho Vai funcionar já Já deixa o Goku aqui No level máximo Vou pro chapéu de palha Eu acho que é interessante Deixar ele um pouco mais level alto Esse aqui também um pouquinho E talvez um Odin Aqui assim Nessa entradinha Talvez não seja tão ruim não O Odin foi um dos primeiros Lendares que a gente teve O problema é Se eu colocar ele assim Ele fica rápido Mas não o suficiente Mas já fica melhor Do que o Noob talvez Aí acabou dando Um pequeno bugzinho E eu perdi metade do vídeo Coisa que não tem problema Já que eu arrumei Mais ou menos né A última coisa que eu lembro De ter feito Foi colocar esse cara aqui E o meu vídeo bugou Mas É Pra ser justo Eu tinha feito Alguns filmezinhos Que eu postei aí De Minecraft Um de Survival Game E o meu HD lotou E eu só percebi Agora que simplesmente Meu vídeo parou No meio do caminho E eu perdi metade do vídeo Mas não tem problema não Vamos continuar aqui Deixando esse Luffy gigantesco Que eu tinha até falado No vídeo Que eu tava gravando lá Que ele fica gigantesco Que ele começa a fazer Essa mão sinistra dele aí E fica muito esquisito Mas Sei lá Ao mesmo tempo Ele é muito rápido E muito forte Eu tinha colocado ele Pra bater nos mais fortes Só que eu acho que isso Pegou no vídeo Em específico Não que isso seja o foco Né Objetivo Eu tinha colocado Essa mocinha aqui na frente E coloquei esses nubes Aqui também Isso pros nubes Pegarem aquela bomba Mas Por algum motivo Dessa vez Passou muito mais bicho Que o normal Não sei porquê Não sei mesmo E assim Outra coisa também É tava no level 32 Ou 33 E a gente passou uma vez E fomos pro 39 O que é engraçado Pra ser honesto Porque foi muito level Foi 7 praticamente Só de passar isso aqui E eu tive que voltar aqui E não ir direto pra lá Justamente porque vocês precisam ver o boss E o boss é interessante Ele é maneirinho Eu achei ele muito divertido Sei lá Eu achei que Combinou Combinou legal Vou colocar 2 nessa mocinha aqui 2 aqui também nela Eu só posso colocar 3 É o limite que eu posso colocar Então eu vou continuar colocando elas aqui assim Nessa posição meio triangular assim Porque eu acho que funciona melhor Que essa vai pegando a entrada aqui Enquanto essa vai pegando essa saída E essa aqui vai pegando essas duas entradas Então funciona direitinho Outro ponto também é colocar mais lufs Eu vou colocar alguns lufs a mais aqui Vou colocar um aqui perto Justamente porque essa área aqui é muito boa Agora o problema é Eles fizeram o mapa de um jeito Que não tem muito como você colocar Uma unidade que pega todo mundo E tá logo no começo do jogo Coisa que tá tudo bem Por exemplo Eu não posso colocar o Goku aqui assim Que ele vai pegar essa entrada toda aqui Mas vai perder um baita de um espaço Desse lado aqui Então colocando aqui É o melhor lugar que você consegue acertar todo mundo Só que aí fica faltando essa parte Por exemplo aqui ó Tá vendo? Ele consegue pegar essa área Consegue pegar essa e essa Só que daqui pra dentro Não consegue pegar muita coisa Se você colocar aqui Você vai pegar essa área Vai pegar essa área Mas os bichos que vier por aqui Você só vai pegar aqui na entradinha assim Então tem que tomar bastante cuidado Pra evitar problema Você tem que espalhar bastante Pra deixar isso justo Que nem aqui ó Aqui eu já pego essa área toda Essa área aqui também eu pego Mas não pego a entrada daqui Não pego a saída daqui Fazer o que né? Tá funcionando O importante é esse Inclusive eu tava até falando sobre o Wither aqui Esse Wither aqui ficou muito maneiro E eu suponho que no jogo normal também tenha Então a gente meio que vai ter que ver né Por enquanto aproveitar um pouco Essa Esse modozinho que tá lançando aí Esse negócio de evento Pra gente pegar o máximo possível E digo mais Agora vai dar pra colocar 7 unidades Logo logo pra gente Só que ainda assim Você só pode colocar 15 Mas dá pra fazer uma variedade Muito absurda de unidades Isso é muito louco Dá pra trazer muita gente aqui Tá eu vou pigredar essa mocinha aqui Porque ela acaba dando um pouco de dano a mais Vou pigredar essa daqui também E essa daqui vai ser a única Que vai ficar no level máximo Ah não se bem que aqui já tá suficiente Que ela consegue É eu vou colocar no level máximo Que ela consegue pegar essa área aqui Bem legalzinho Vou te falar um negócio viu Essa mocinha aí acabou me ajudando bastante Porque ao longo do jogo Ela acabou dando stun em muita gente E valeu bastante a pena pra mim Ela segurou o bicho aqui assim ó E o Goku conseguiu pegar todo mundo E eu vou dizer outra coisa também Esse Goku aqui nessa posição ficou bem ruim tá Não sei porque eu vou ter que melhorar ele Talvez colocar ele um pouco mais pra cá Assim Pra ele pegar essa área aqui inteira Não sei ao certo Vou colocar em outro canto Tá tirei o auto skip Tirei o 2x speed Justamente porque a gente vai ter que ver o boss Na real eu vou deixar o auto skip Mas não vou deixar o 2x speed mais Que agora a gente tem que ver Cadê esse boss aí Ô boss Cadê você? Preciso ver ele Inclusive esses bichinhos aqui Eu tô tentando tirar print deles Há algum tempo Pra ver se eu consigo Pegar alguma coisa decente Mas é difícil Quando eles entram numa posição boa Pra tirar print Eu simplesmente perco a posição Aqui não dá né Aqui é impossível Ele já vai entrando e apanhando Onde vai ter os bosses Eu também não sei Eu vou deixar o auto skip ligado Até o boss aparecer mais ou menos Eu sei mais Ele pode aparecer em qualquer canto Eu acho Eu não tenho certeza absoluta não Opa apareceu aqui ele O boss é esse E tem outro igualzinho a ele Lá do outro lado E vou te falar Esse aqui é maneiro Esse aqui é maneiro Cerberus Bom a gente ganhou E não foi tão difícil O boss foi até que tranquilo E dá pra passar em mais ou menos 12 minutos e 50 12 minutos e meio O que tá bom É ótimo passar isso aqui Em 12, 13 minutos Então vamos voltar lá Pro lobby Rapaz vou te falar um negócio Um negócio bem interessante A gente saiu do level 39 Pro 44 Rapaz eu vou usar muito Esse evento aqui Pra pegar uns level a mais Não e aproveitar e roletar Esse aqui também né Eu queria pegar esse toilet Mas tá difícil De pegar esse toilet aí Aproveitar que juntamos Uma graninha e esse negócio E agora sim A gente vai poder roletar Pela primeira vez Vamos lá Espero que esse evento Eu vou ter que usar Um negócio de sorte Calma aí Cadê o negocinho de sorte 2x look Aqui eu tenho 7 dele Então vai valer a pena Beleza Vamos lá Primeiro vou roletar esse daqui Que vai valer a pena também Eu espero que eu pegue um Cronos Pela primeira vez Tomara que eu pegue Por favor Não veio Não veio Veio um épico no máximo Frost Eu acho que é épico Mas já deixa bem claro O que vai vir Veio magma E eu não sei ao certo Ó aqui já tem garantido um épico Que vai ser o magma Que já pegou também Não entendi E vamos tentar pegar o de Halloween Agora que dá pra pegar Pelo menos 10 deles Veio um épico Não veio lendário Que é chato Mas fazer o que? Veio o Ereolf Beleza Esse Ereolf aí parece legal Tá veio 7, 8, 9 Tá veio 2 Twin Blade Então 2 Twin Blade Não vou roletar Não vale a pena Já que né A gente pode tentar pegar na próxima Esse carinha aqui Eu vou meio que tentar roletar logo Logo Ainda tem 30 minutos ainda De 2x peluca Então vale a pena eu ir atrás disso Por hora Vale a pena eu vender Algumas unidades dessas daqui Tipo o Frost Que tá repetido Sempre deixar 2 Esse aqui eu vou deixar 2 Esse também vou deixar 2 O Twin Blade Eu vou deixar ele aí Deixa ele tranquilinho aí Por enquanto O Magma eu vou deixar 2 E tá tudo bem O Farmer também Ah não O Farmer eu vou deixar ele aí Vou vender esses E roletar no Standard mais uma vez Com a chance de pegar um Odin ou um Cronos Então vamos ver Tem que pegar alguma coisa Ah outro épico Sério isso? Eu não sei ao certo se muda alguma coisa Mas espero que pelo menos seja um épico shiny Não, não foi não Tá rodei só mais uma aqui pra ver É mas foi só um Frost normal Que inclusive Inevitavelmente eu vou ter que fazer um Ice King Na real já dá pra fazer Eu vou fazer agora Não sei se eu vou fazer isso agora não Não vou não Porque tem 25 aqui Eu não vou testar ele agora Agora né Mas ele vai Ele fica bem mais forte Diga-se de passagem Ele sai de 71 978 Pra 139 1900 0.1 de cooldown Que isso? É muito forte esse Ice King O Thunderclaw A gente vai precisar de Iron Pra fazer esse épico aqui Esse épico Thunderclaw aqui Que vai ser bom também Esse cara também Vamos precisar de 15 Pra fazer o Galaxy Magma Que também vai ser bom pra gente Emerald também é ferro E pra fazer o Rose A gente vai precisar de Gold E eu não tenho Apolo É e aqui a gente vai precisar de Diamond Pra fazer o Iron Cyborg Nossa Vamos precisar formar muita coisa E pra fazer qualquer God Ele precisa de Esmeralda também Vou te falar um negócio Vai ser bem complicado fazer isso Mas agora que a gente já terminou Meio que Eu gostei bastante do jogo Tô aproveitando bastante Cada momento disso aqui E tá bem legalzinho Claro que ultimamente Eu tenho trago menos coisas normais E tô tentando focar um pouquinho mais Uns 100 dias E eu acredito que vocês devem estar gostando Porque a retenção tá bem alta Mesmo que as vias não estejam tanto Então eu recomendo que vocês vão lá assistir O último foi Survival Game Beleza? Dito isso Até a próxima Tchau 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 Tchau